Muito bem, acabei de tirar uma selfie e você vai entender o que isso tem a ver com o vídeo de hoje. E também aquele restaurante self-service que você come por quilo lá. What's up, learners? Júnior Silveira aqui e hoje nós vamos falar sobre reflexive pronouns, os pronomes reflexivos, que tem a ver com a selfie do celular e também com aquele restaurante que a gente come, pelo menos aqui em São Paulo é muito famoso, né? Os self-services. Então vamos lá. Os reflexive pronouns, eles têm a ideia de que o sujeito, a pessoa, faz a ação pra si mesmo. Ou ela tem um reflexo do que ela fez pra si mesmo. E a característica dos reflexive pronouns é porque eles têm o sufixo aí, né? A terminação. Ou de self ou de selves. Self é porque está no singular, selves no plural. E eles são meio que derivados dos personal pronouns, dos pronomes pessoais. Ou seja, I sou eu. O reflexivo de I é myself. Então, eu, myself, eu mesmo, myself. You é você. Você mesmo, yourself. Yourself. Ele é he e ele mesmo, himself. Himself. Ela é she. Ela mesma, herself. Ela mesma. Ele ou ela, neutro, né? É o it. Ele ou ele mesmo ou ela mesmo, no caso neutro, seria itself. Itself. E aí nós temos o we, nós. O reflexivo de nós, nós mesmos. Ourselves. Ourselves. Nós mesmos. O plural de you, né? Vocês. Yourselves. Yourselves. Aí é vocês mesmos ou vocês mesmas, masculino ou feminino. E eles ou elas é they. E o reflexivo de they, eles mesmos ou elas mesmas, themselves. Logo, você percebeu que singular é o self, o sufixo no final, e plural, selves. Ok? Então, quando você tira uma foto de si mesma ou de si mesmo, você faz a ação para si mesmo, certo? Ó, você está fazendo a ação de tirar foto e você está recebendo a ação de tirar esta foto. Então, por isso que você está fazendo isso para si mesmo. Então, pega o finalzinho, ó. Self. Self. Ó. Então, aí eles deram um diminutivo aí. Sei lá, um nomezinho bonitinho. Ficou selfie. Mas vem do self. Entendeu? Quando você vai num restaurante self-service, self-service. Ó lá, você está se servindo, fazendo a ação de servir e está recebendo a ação, porque você vai comer aquilo. Então, self, self-service. É o serviço para si mesmo. Compreende? Essa aí bugou sua mente, hein? Mudou tua vida agora. Você nem vai dormir de tanta emoção. Agora eu vou colocar umas frases aqui para vocês verem os exemplos, né? Como que os reflexive pronouns são usados em frases. Coloquei um exemplo aqui, ó. I bought this watch for myself. I bought this watch for myself. Eu fiz a ação de comprar e sofri a ação de receber, né? Esse pequeno sacrifício, presentinho do relógio, tá? Então, eu comprei um relógio para mim mesmo. Para mim mesmo. Fiz ação e sofri. E atenção na pronúncia, tá? I bought. Bought. Não é boge tida. I bought this watch for myself. Olha o myself. Para mim mesmo. Com yourself. Olha esse exemplo que eu anotei aqui. Está na minha cola e o grande flash colocará aqui para nós. You have to believe in yourself. You have to believe in yourself. Você tem que acreditar em si mesmo. Você tem que fazer a ação de acreditar e sofrer a ação de ser acreditado. Compreende? Em si mesmo. Em você mesmo. He was looking at himself in the mirror. He was looking at himself in the mirror. Então, ele fez a ação de olhar e recebeu a ação de estar se olhando. Ele olhou para si mesmo. Para ele mesmo. Himself. Maria cut herself with a knife. Maria cut herself with a knife. A Maria, ela sofreu a ação de ser cortada. E ela que fez a ação. Ela praticou e sofreu a ação de ser cortada por uma faca. Então, ó. Herself. Maria cut herself with a knife. Que tragédia. Agora, com itself. E presta atenção, porque aí vem aquela questão de associação. Que eu gosto de falar bastante para vocês. Ó. The baby is too young to feed itself. The baby is too young to feed itself. Você viu aí que eu usei itself. Que seria tipo um pronome neutro, né? Ele mesmo ou ela mesma. Como eu falei, the baby. Eu não estou dizendo para você se é um bebê menino, um bebê menina. É um bebê. Logo, ele é como se fosse um it. Porque é neutro. Certo? Então, por isso que eu usei o itself no final. Entendeu? Pegou? O mesmo exemplo aconteceu com a Maria na frase anterior. Maria cut herself with a knife. Porque Maria é she. E o reflexivo de she é herself. Pegou? Então, Maria como se fosse she. Tem que fazer a associação em inglês, que é muito importante. Exemplo agora com ourselves. We won't do it to ourselves. We won't do it to ourselves. Não vamos fazer isso com nós mesmos. Não vamos fazer essa ação e nem recebê-la. Com yourselves, plural. Vocês deveriam fazer mais planos para si mesmos. Para vocês mesmos. Isso, você deveria fazer esta ação. Vocês deveriam fazer esta ação e receber esta ação também. E percebam, né, que a gente tem aí o should, o modal verb, você deveria fazer. E que a ação não necessariamente precisa ter acontecido para que você use um pronome reflexivo. Isso pode entrar como uma sugestão, como uma obrigação, algo que já aconteceu, uma hipótese. Tá? Então, se tem a ideia de fazer a ação e sofrer esta ação, não tem problema. Você usa o reflexivo pronoun do mesmo jeito. Eles não conseguem ver a si mesmos. Não conseguem vê-los com este espelho. Então, eles não conseguem nem fazer a ação e nem sofrer esta ação. Então, os reflexivo pronoun pode ser para ações que não foram feitas, né? Ou pelo menos tentativas de fazê-lo. Essa daí é a primeira função dos reflexivo pronoun. Se você está com alguma dúvida por enquanto, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Porque nós vamos para a segunda forma aqui de usar esses reflexivos, que é na função enfática. Como assim? O que é uma função enfática? Como o nome já diz, a função enfática é para enfatizar alguma coisa. E eu sei que agora você deve estar aplaudindo a minha brilhante explicação, não é verdade? Você quer dar mais ênfase, mais... dá um plus, um pump na tua frase. Então, ó, como é que você vai fazer isso? John wrote a report himself. John wrote a report himself. O John, ele escreveu um relatório. Ele escreveu sozinho, por ele mesmo. Essa frase enfatiza que o John fez essa proeza. Ele... Mano, ele fez sozinho, cara. John wrote a report himself. Se você pega o pé da letra, fica algo como... John escreveu um relatório ele mesmo, por ele mesmo. Algo nesse sentido. Por ele mesmo. Então, é um mérito do cara, entendeu? Ele fez isso. Por ele mesmo. Sozinho, sem ajuda de ninguém. Assim como... I did it myself. I did it myself. Eu fiz sozinho. Eu fiz por mim mesmo. Então, é como se você pegasse esses reflexivos, enfatizasse algo que você fez sozinho. Ou alguém fez sozinho. Entende? Tipo, eu fiz sozinho, cara. Consegui, ó, eu não preciso de ajuda. Myself. I did it myself. John wrote a report himself. Parabéns pro cara. You drove yourself a car. You drove yourself a car. Você dirigiu sozinho um carro. Claro que você tem que dirigir sozinho. Mas sem ajuda de ninguém. Ninguém te falando qual pedal tem que pisar, qual marcha tem que colocar. Você tem que acender a luz, acelerar, entendeu? Você fez sozinho, você dirigiu sem ajuda de ninguém. You drove yourself a car. E no plural seria a mesma coisa, né? You drove yourselves a car. They did it themselves. They wrote a report themselves. Aí você vai adaptando o pronome pra cada pessoa. E a expressão idiomática, que seria um terceiro uso agora dos reflexive pronouns. Antes de ir pro terceiro, você tá prestando atenção, certo? Tá com alguma dúvida, vai colocando aqui embaixo. E antes de ir pro último uso dos reflexive pronouns, não deixe de me seguir lá no Instagram. Eu posto muitas dicas, muitos conteúdos de inglês. E também você consegue me mandar perguntas e conhecer um pouco também do meu dia a dia. Que não é tão legal assim, mas eu gosto. Trabalho bastante. E o último caso dos reflexive pronouns, você vai utilizá-lo numa função de expressão idiomática. O que seria uma expressão idiomática? Perguntaria você, meu querido learner. É o seguinte, é quando você utiliza a preposição by e o reflexive pronoun, ou seja, by myself, by yourself, by himself, by herself, by ourselves, by itself, by yourselves, by themselves e tudo mais. Você tem que colocar o by. E isso representa que alguma coisa foi feita ou aconteceu alguma coisa quando você ou alguém estava sozinho. Sozinho, sem ninguém em volta, sem ninguém... Sozinho, sozinho mesmo. Então, um exemplo aqui, ó. He wasn't with his friends, he was by himself. Pega essa frase aí como exemplo. He wasn't with his friends, he was by himself. Ele não estava com os amigos dele, ele estava sozinho. Ele estava com ele mesmo. Ele estava sozinho, by himself. Engraçado, né, como esse by e o reflexivo, duas palavras em português tem o significado de uma, né? Sozinho, by himself. I finished the work by myself. Eu terminei o trabalho sozinho, sozinha, né? Sem ninguém em volta. Ninguém me ajudou, eu sentei ali, fiz sozinho, sem ninguém ao meu redor. É como se fosse um negócio de físico, um espaço físico, né? She went to the mall by herself on Monday. She went to the mall by herself on Monday. Então, ela foi para o shopping na segunda sozinha, sem ninguém acompanhando. Ela foi, ela fez essa ação sozinha. Então, percebe que quando você fala de sozinho, né, sem ninguém à sua volta, tem que usar a preposição by e aí o reflexivo pronoun, ok? Então, são esses três usos. O reflexivo por ele mesmo, quando você faz uma ação, alguém faz uma ação e sofre essa ação. A segunda é quando você quer enfatizar que algo foi feito sem a ajuda de ninguém, a pessoa que mesmo fez aquela ação. E a terceira, que é a expressão idiomática, que você tem que utilizar o by e o reflexivo para dizer que você estava sozinho, algo foi feito sozinho, sem ninguém em volta, sem ninguém no mesmo ambiente ou te ajudando, ok? Gostou dessa dica? Gostou desse vídeo? Foi útil para você? Então, deixa o like, me segue no Instagram e eu separei aqui mais outros dois vídeos que você, com certeza, vai curtir bastante, vai te ajudar no seu aprendizado de inglês. Não se esquece também de conferir todos os links aqui na descrição, informações do meu curso estão todas lá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye. Bye.